Ela visa o comércio mesmo de filmes, a ponte que existe entre o produtor e o exibidor, o circuito exibidor. Portanto, ele emprega técnicas tanto de comércio quanto de marketing e ações de promoção do filme. É uma área que no Brasil é muito forte quando o assunto são distribuidoras estrangeiras de capital normalmente norte-americano que operam aqui, como Warner, Disney, com a Buena Vista, Universal, mas que é uma área bastante problemática e deficitária quando a gente fala da distribuição de filmes, longas-metragens brasileiros, por exemplo.